17 de maio de 2005 Continuando o meu karaokê Eu nunca dou o ponto de falar Essa palavra karaokê Vamos ver agora uma música De língua inglesa Claro, sempre dos anos 70 Vamos lá, Century A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CAUSE 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 C I love her, why? Century Love White ou Porquê Amor, anos 70, sempre anos 70, o ano das músicas lindas, quem não ouviu, quem não dançou, quem não curtiu essa música, tomando uma coca-cola, um bom dia e um abraço. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL